Como você sabe, o pai foi abusado sexualmente quando tinha nove anos. O que é que esse episódio influenciou a sua noção de sexualidade? Ou não influenciou? Não, não influenciou. Não, não influenciou. Não influenciou. Eu pensava sempre que era gay, toda a minha vida, que eu gostava de homens. Mas, entretanto, os avós receberam em casa o namorado de uma prima nossa, que já morreu, a prima Helena Silva Vieira, e eu nunca mais me esqueci do nome desse homem, que era José Manuel Peixoto Monteiro. Na UAS me lembro do nome, veja só. São coisas que marcam. E lembro-me do cheiro, o cheiro Old Spice. E aconteceu exatamente num réveillon, em que ele forçou. Foi muito complicado. São situações terríveis, que nos marcam. Muito, muito, muito complicado. E, parecendo que não, eu comecei a ter muito medo dos homens. Os homens metiam medo. E aí E aí E aí E aí